Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de meses que eu não te chamo de amor A magna é só estar cheira As mesmos jeitinhos que você deixou Na geladeira Demorou, mas te esqueci até que eu te arrependi Que eu te arrependi Do zero, solta aqui você Do zero, volta aqui te ver Mas não liga, se não for a sua ativa Do zero, solta aqui você Do zero, volta aqui te ver Mas não liga, se não for a sua ativa Se te aperta no beijo, eu ligo O meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de meses que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos toda inteira As mesmos jeitinhos que você deixou Na geladeira Demorou, mas te esqueci até que eu te arrependi Que eu te arrependi Do zero, solta aqui você Do zero, volta aqui te ver Mas não liga, se não for a sua ativa Do zero, solta aqui você Do zero, volta aqui te ver Mas não liga, se não for a sua ativa Do zero, solta aqui você Do zero, volta aqui você Mas não liga, se não for a sua ativa Se não for a sua ativa Mas não liga, se não for a sua ativa Que curta a igreja Amor Amor